Turn down for what? Turn down for what? Enfim, você acordou. Você devia agradecer ao Kuririn. Depois que Cell lançou você, ele te protegeu com todas as forças. Não, não. Bom, é que eu não podia abandonar você na frente daquele monstro. Era muito perigoso. Ah, já entendi. Kuririn está gostando da número 18. Ela é bem bonita, não é? Não seja indiscreto. O quê? Isso é verdade? Eu não acredito. Mas, mas ela é uma androide, Kuririn. Pode ir tirando o cavalo da chuva. Então você achou que eu ia estender a mão e agradecer por você ter me salvado, seu anão careca? Não vem com esse papo pra cima de mim. Tira a dentro do mal! Androide maldita! Mal agradecida! Minha vontade é dar o que você merece! Embora eu duvide muito que você consiga, Yantia. Tchau, tchau, tchau!